Ontem no futsal foi dia de disputa entre os Estados Unidos e o Irã. Dois países marcados pela rivalidade histórica na política, mas não no esporte. Os iranianos golearam os americanos. De um lado os jogadores do Irã e do outro Estados Unidos. Duas nações historicamente cheias de rivalidade. Mas na hora do jogo, as diferenças ficam longe da quadra. Aqui o importante é mostrar jogo. Boas tentativas e jogadas limpas. Nada de faltas ou xingamentos. O que aconteceu? A partida foi mais tranquila e silenciosa do que se espera no futsal. E apesar de tímida no início, depois foi goleada do Irã. Um. Dois. Três. Foram oito ao todo e nada para os norte-americanos. É, o jogo serviu para mostrar que se na economia e na política os Estados Unidos saem na frente, no futsal a realidade é outra. É, e o segundo jogo do Brasil no Grand Prix de futsal também foi de goleada. Os dez gols sobre a Angola. Mas os cinco do jogo de domingo contra a Guatemala garantiram a vaga da seleção canarinha nas quartas de final. Com menos de um minuto em quadro, a seleção brasileira tentou o primeiro gol. O ponto veio logo depois, num chute do Valdinho. A Angola reagiu, mas não balançou a rede. E o contra-ataque garantiu mais um para o Brasil. Falcão só entrou lá pela metade do primeiro tempo, mas logo mostrou o porquê é considerado o melhor do mundo. E dali não parou mais. Só deu o Brasil. Chance para mais um gol do Vinícius. E para o primeiro de gadeia. Depois um susto. Uma tentativa perigosa da Angola sobre o Brasil. Para relaxar, mais uma investida certeira. Gol do número nove, Lucaian. Com esses aí, o Brasil fechou o primeiro tempo com sete gols. O segundo tempo começou frio. Demorou, mas a Angola aproveitou e marcou o ponto mais festejado da noite. Com direito à dancinha. E ficou assim. Dez a um para o Brasil. Com vitória no domingo sobre a Guatemala e mais essa vantagem sobre o time da Angola, a vaga do Brasil nas quartas de final está garantida. O Brasil faz a última partida da fase de classificação hoje, contra a Holanda às sete da noite, na Arena Amadeu Teixeira. O SBT Notícias termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às cinco para uma da tarde, ao vivo. Aqui pela TV em Tempo, eu espero você. A gente volta a se encontrar amanhã às cinco para uma da tarde. A gente volta a se encontrar amanhã às cinco para uma da tarde. E aí 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 E aí